Olá pessoal, estou aqui para apresentar mais uma funcionalidade do Mock. O Mock está em constante atualização e a nossa tela de acompanhamento de agenda está nova. Vou transmitir a tela para vocês e através de agenda, acompanhamento de agenda, você conseguirá ver novas informações referentes aos compromissos cadastrados. Você consegue filtrar informações através de participantes, tipos de compromisso, período, data de início, unidade, ID, status e nome do compromisso. Aqui na parte de gráficos, vocês conseguem visualizar todas as informações de acordo com o tipo de compromisso existentes no seu ambiente. Existem aqueles que são padrão Mock e aqueles que vocês cadastram de acordo com a necessidade da empresa de vocês. Caso vocês queiram visualizar esses gráficos de uma forma geral, clique em Exibir. Em Exibir, todas as informações serão apresentadas de acordo com o tipo de compromisso. O que não tiver compromisso associado será exibido desta forma, informando que não há nenhum resultado no parâmetro selecionado. Voltando para a tela inicial, você pode filtrar as informações de acordo com a tonalidade de cada compromisso, se ele foi concluído, se ele está programado ou se ele foi vencido. Por exemplo, vou clicar em vermelho, que são os vencidos, onde será filtrado todas as informações dos compromissos que não foram realizados. Consigo visualizar as informações dele como a data, o tipo, qual é o nome, os participantes e as unidades. Caso eu queira ver mais informações ou inserir anexos dentro deste compromisso, é só clicar em cima dele, que será direcionado para uma outra tela, onde você conseguirá inserir os anexos ou até mesmo algum comentário. Retornando para a tela de acompanhamento de agenda, a gente limpa a seleção, que é o filtro, através desse ícone no canto superior direito dos gráficos e você retornará para as informações gerais. Caso você queira fazer verificação dos concluídos, é só clicar na informação, também será realizado o filtro. Da mesma forma que você consegue utilizar os filtros dos gráficos, vocês podem utilizar da parte superior, que são os que inicialmente apontei a vocês. Então é isso, pessoal. A tela de acompanhamento de agenda é bem rica e pode ajudar bastante na rotina de vocês. Caso você queira continuar acompanhando os nossos tutoriais, siga o nosso canal. Você ficará por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo.